Boa Jack Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Vai Oxi Oxi Cadê o tan-tan-tan-tan Oh, bitch, bovente, oh Vai Oh, oh, oh Vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesado Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 Vá e soma e comba, 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 comba aqui Vá e soma e comba, lomba, 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 lomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo quem tá, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Ô bicho, meu vídeo, vai Taca, 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 taca